Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje novamente irei falar a respeito do Mercado Pago, galera, que nesse mês de julho está com tudo, hein? Liberando descontos de até R$70,00 em cada categoria do site, tá? Então se você tem cartão do Mercado Pago e tem interesse em saber mais a respeito dessa promoção fica comigo até o final desse vídeo, já deixa aí abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Bom galera, já estou aqui na aba notificação do cartão de crédito e como vocês podem ver, use seu cartão de crédito Mercado Pago e concorra a um ano de compras no Mercado Livre Olha aí galera, que top, já pensou, hein? Você ganhando essa promoção, comprando aí durante um ano no Mercado Livre Top demais, né galera? Aqui tem a opção pessoal, supermercados, feirão, autopeças Decore e renove tudo, com até 60% aí de descontos Melhores marcas para sua oficina Lux quentinho para as férias O melhor em tecnologia até 30% Férias com livros e instrumentos Férias divertidas O melhor em tecnologia E aqui conheço os benefícios do cartão de crédito Mercado Pago Tudo pelo aplicativo Parcelamento exclusivo em até 18x Zero anuidade Pagamento por aproximação Cartão virtual E o Mercado Ponto Onde você acumula pontos aí Ao pagar sua fatura Ao utilizar o cartão de crédito Mercado Pago E muito mais, tá? E aí galera, o Mercado Pago Vendo alguns bancos, né? Alguns cartões de crédito fazendo promoções Decidiu também Fazer premiação aí Com o seu cartão de crédito, tá? Dando pontos em cada categoria Que a pessoa comprar No Mercado Livre E aí que se você não tem o cartão de crédito Mercado Pago Ele já te dá a possibilidade de estar solicitando, né? Ainda não tem o cartão de crédito Mercado Pago Ele é sem anuidade Peça agora mesmo o seu Aqui tem o programa Indique e Ganhe, né? Indicando Mercado Pago para os amigos Você ganha 30 reais Para cada pessoa que abrir a conta, tá galera? E tem também o nível 6 do Mercado Pago, né? Pra quem não sabe, o Mercado Pago Ele trabalha com nível, né? Quanto mais você utiliza os serviços Mais você ganha benefícios Nesse caso, podendo chegar Até o nível 6, né? Ainda não é nível 6 Assine agora e aproveite o cupom Você pode estar assinando Pagando aí, né? Por exemplo, aqui 9,90 por mês Ou você pode estar conseguindo isso Através da utilização da conta Mercado Pago, né? Cartão Pix Compras no Mercado Livre E muito mais Quais são as vantagens da função crédito? Aqui ele vai te falar quais os benefícios, né? De ter a função crédito no cartão Mercado Pago E aqui no finalzinho, pessoal Tem os termos e condições Desconto de 10% Sendo um uso por CPF Válido de 1º de Julho A 31 de Julho Benefícios válidos na categoria Casa e Construção, tá? Então tem 10% aí É pra casa e construção Desconto de 10% Limitado a R$75 Sendo um uso por CPF Válido de 9 de Julho Válido de 9 de Julho A 21 de Julho Benefício válido na categoria Auto Pestas, né? Então, pessoal Se vocês observarem aí Cada categoria tem Um valor do benefício, né? Por exemplo Aqui em Auto Pestas Se você comprar aí no Mercado Livre Você pode chegar a ganhar Até R$75, tá? Se for o caso de construção Você pode estar ganhando 10% de desconto E por aí vai, né, galera? Tem outros benefícios, né? Pra outras categorias Como categoria de entretenimento Categoria de modas, né? Ferramentas Eletrônicos Brinquedos Bebês E muito mais, tá, galera? Então, cada categoria Dessa daí Você pode chegar a ganhar Até R$200,00 Então, se você tem O cartão de crédito Do Mercado Pago E costuma comprar bastante No Mercado Livre Essa é a sua hora De aproveitar Pra ganhar aquela Graninha extra, tá, galera? Então, aproveite Leia aí os termos e condições E confira Se vale a pena Pra você Essa promoção, tá, bom? E agora me conta aqui abaixo Será que o Mercado Pago Está melhorando os serviços aí No cartão de crédito? Deixa aqui nos comentários, né, galera? Tirando o limite Creio que tá bom, né? Tá melhorando sim Porém Se desse limite aí Pra galera aumentasse, né? Seria bem legal ainda Aproveita também E me conta Quanto tempo faz Que você não tem Aumento de limite No cartão de crédito Mercado Pago Ou quanto tempo faz Que você está na fila de espera E nunca conseguiu A função crédito? Deixa aqui abaixo, tá? Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma